Pois não, pois não, que eles vão querer alguma coisa. Eu já sei, já sei. Temos uma promoção especial para vocês, hein? Olha aqui, vejam bem. Isso aqui, ó, essa pipoca gigante, entendeu? E mais esse balde que vocês vão poder repetir quantas vezes quiser com refrigerante. Olha isso tudo por uma pechincha de R$ 99,90. Ah, e tem mais um brinde para vocês, ó. Eu vou lá buscar, vocês vão ter direito a uma manteiga gigante. Espera um pouquinho só. I don't know what it is, I don't know what it looks like, I don't know what it's coming, but I'm ready for it. Renato? Renato, como vai você, Renato? Está enganado. Não, Renato, você me conhece, eu te conheço, nós nos conhecemos. Dá um abraço, Renato. Renato. Tchau, tchau. Mamãe vai fazer, papai vai fazer, mamãe vai fazer, só falta você. Dançando, 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 dançando. Ei, ei, oh, ei, ei, oh, ei. Você, você pode fazer um favor pra mim? Você podia ficar com meus netos um pouquinho? Posso? Ah, muito obrigada. Você fica? Ah, muito obrigada. Olha, crianças, a mocinha vai tomar conta de vocês, tá? Vocês fiquem bem boazinhos, tá? Eu vou lá ver a peça. Daqui uma hora e meia a vovó volta, tá? Tchau. 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 Ai, meu Deus do céu. Ai, me ajuda. Meu Deus do céu, que vergonha. Ai, amado superior, ela vai me matar. Ai, meu Deus do céu. Eu peguei a mala errada. Me ajuda aqui. Me ajuda. Ai, desculpa. Desculpa, viu? Obrigada. Obrigada. Amiga, eu não entendo agora. 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 Amiga, você não sabe a que é armado. Ten cuidado, eu digo por si. Anda por rincones e se esconde nos cajones de la presa que decida conseguir. Seguir, seguir, se seguir assim, eu se lo voy a decir. Que te cante, ai, minha filha, como gosto. Quando guiñas, eu quisiera dar-te um beso chiquitinho. Com um swing por aqui, por ali. Ó, cara. O que que é? Nunca olhou uma mulher gostosa na vida, não? Só que essa aqui tem dona, tá legal? Se continuar assim, eu te arrebento a cara. Para cuidar das tuas minhas, amor. O que você acha? O que você acha? O que você acha? O que você acha? Hein? Enredo. Ó, piscou. Ó, piscou. Olha, olha, olha o meu barizinho de tritura desse tamanho. Pesquei. Mariu. Onde está? Mariu. Olha, moça, moça. Moça, eu pesquei. É você. Eu vim do futuro pra falar pra você isso. Eu sou você amanhã. Presta atenção. Não pegue esse ônibus. Não sobe no ônibus. Entendeu? Não sobe no ônibus. Não sobe, hein? Não sobe de jeito nenhum. Por favor, você podia me ajudar? Posso. Eu esqueci meus óculos em casa e meu marido fez essa lista e eu não consigo ler aqui, ó. Lista de compra para o meu amor. Ah, e aqui? Chantilinha. Calda de chocolate. Calda de chocolate. Camisinha. É, camisinha. Camisinha é importante, né? E aqui? Pilhas para a vibratura. Você sabe, né? Eu gosto. E aqui? Lubrificante. Ah, você conhece a linha especial, o lubrificante especial? O ouro. Eu gostei. I was up all night, trying to figure out, what life's all about. Tchau. Let's get back to the start. Let's get back to the start. Let's get back to my sister a little bit. I'm going to turn around for a second. Okay? Thank you. I'm going to turn around for a second. I'm going to turn around for a second. Now it's good. Now it's good. I'm going to turn around for a second. 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 Oi, boa tarde. Meu nome é Décio Pinto, minha senha 042832, eu quero 70 reais. Oi, 70 reais, viu? Ah, tá quebrado. Muito obrigado. Eu gosto das cheirinhas. Oh, Milton! Sujou! Sujou a minha esposa. Segura aqui, segura aqui. Que pouca vergonha. Oi, com licença, tudo bem? Posso sentar? Ai... Hoje tá fogo, viu? Minha colega tá me perseguindo hoje. Você poderia fingir que me conhece? Aham! Ah, pronto, falei. É assim que você passa seu tempo, né? Com essa vadinha aí, né? Ah, irmã, por favor. Olha aqui, menina, coisinha. Os seus pais sabem que você tá saindo com esse homem muito mais velho que você. Gostaria de saber se pelo menos vocês estão usando algum tipo de proteção. Camisinha, estão usando? Irmã, por favor. Olha aqui. Eu vou falar uma coisa pra você. Olha. Desculpa. Eu vou levar você comigo aqui porque você é meu, viu? Ele é meu. Desculpa. E você, olha aqui. Você trata de procurar um padre pra te confessar, viu? Por favor. Irmã, por favor. Não me faça passar vergonha. Se veste com uma casca de banana nanica. Chiquita bacana lá da Martinica. Se veste com uma casca de banana nanica. Pegou? Sacanagem. Peidaram justo onde eu estou. Mas que coisa. Me leva daqui. Você tá me escutando? Mas você só pode estar me sacaneando, seu chato. Ah, vai te catar, sua velha chata, mocléia. Ah, vai. Eu tenho mais coisa pra fazer, pô. Sua maluca! Aonde você estava? Eu tô te procurando por todos os lados. Vamos pra casa agora, mocinha. Você entendeu? Vamos pra casa. Você vai ficar de castigo lá no meu quarto. En cada casca. Na na na... Na 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 na... Na 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 la na... Na 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 na... Na na na... Na na na... Na na na... Seja te pretexte, eu já não vou. Emender você com uma mulça. Eu acho que tu me expliques um pouco melhor Como tu diras adiante Manco de silex, meto para o fio Ton cor de pirex, resiste o fio Eu sei bem que é plexo, eu não vou Me faz um dos amigos Você podia me ajudar que eu estou sentindo tanto frio Você me dá um abraço Oi, aqui está a caipirinha de maracujá Que você pediu E aqui a caipirinha de kiwi Que você pediu, tá bom? Aqui está Veja se está boa, por favor, experimenta Gostosa, né? Está bem feitinha, né? Tá bom, até já, então Está tudo bem? Está gostosa? Está Você sabe que fui eu quem fiz as bebidas lá Que vocês estão tomando, né? E só que eu perdi o meu band-aid Eu estou com uma infecção no dedo Deixa eu ver se está aqui dentro Não, não está aqui Deixa eu ver nessa Ah, está aqui Deixa eu ver se está aqui dentro Por favor, tem fogo aí? Tem fogo aí? Obrigado Deus te abençoe Shalom Namaste Corta logo esse bagulho aí Espera, pô, espera Anda, espera Anda Segura, pô Anda Anda Calma, Zé Calma Out of the way It's got a bad, 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 bad O que está o nós dois Numa banheira de esfuma El cuerpo caliente Un dolce e farmiente Sem cuba nenhuma Fazendo massagem Relaxando a atenção Em plena vagabundade Com toda disposição Falando muita bobagem Fregando Nós não podemos C ou cooperar